Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo aqui é da segunda remessa do Eucalipto Elfate, né? A segunda compra coletiva que a gente fez, compra em grupo. A gente criou um grupo de WhatsApp e daí várias pessoas entraram nesse grupo, pessoas que têm interesse em adquirir a muda do Eucalipto Elfate e daí juntou essas pessoas e fizeram um pedido só, para sair o frete mais em conta e o valor das mudas também mais em conta. Eu vou começar a abrir aqui a caixa e vou mostrando para vocês, só um minuto. Aí pessoal, a caixa já aberta, né? Chegou tudo ok, né? Abri a caixa com tesoura, isso aí é minha pincher. Qualquer coisa nova em casa, os cachorros já ficam alerta. As mudas estão aí dentro, agora eu vou tirar as mudas da caixa para mostrar para vocês. Continuando, aí eu abri a caixa, abri os quatro lados. E esse aqui é os rocamboles, né? Eles vêm assim, as mudinhas todas presas, né? Os rocamboles. Então veio dois rocamboles. Rocamboles de mudas. Coisa mais linda. Isso daí é o Eucalipto Elfate. A segunda remessa de pedido, né? O segundo pedido que a gente fez com o seu José Lúcio. Elas estão meio murchinhas, mas é por causa da viagem. Agora, deixa ela tomar um arzinho, depois tirar ela desse rocambole. E dar uma boa regada nelas. Tá bom? Ah, última coisa. Elas vêm nos tubetes, tá? Só mostrando para quem não conhece os tubetes. Ó, eu falei que eu tinha cachorro. Os tubetes de mudinhas. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. Esse é o tubete. Né? Pode ver a raiz. A mudinha. Os tubetes, eles são assim. Tá? As mudinhas, elas vêm assim. Tá? Para quem tem dúvida. Então, para quem não conhece o Eucalipto Elfate. Né? Eu tenho outros dois vídeos. Que eu mostrei as mudas aqui. Em casa. Mudas que já estão maiores, né? Que já chegaram já faz alguns meses. E... Essas daí acabaram de chegar. Tá bom? Pode pedir o Eucalipto Elfate com o Sr. José Lúcio. Que... O Eucalipto é bom. A qualidade é boa. Tá bom? Eucalipto especial para as abelhas. Até mais, pessoal.